Vem pra Economia! Sabe onde você encontra Economia todo dia? Aqui, na Rede Economia. Arroz Palmares Original, R$19,95. Café Tabem, R$6,75. Linguiça Calabresa Perdigão, R$18,90. Peito de frango, R$7,99. Bebida Láctea Cude, R$1.250,00, R$7,99. Queijo Minas Monte Minas, Diviminas ou Caetés, R$19,98. Pão de forma Panko, R$4,99. Homo sanitizante, R$1,612,98. Detergente ODD, R$1,57. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Detergente ODD, R$1,98.